Você está ouvindo notícias do projeto Pai Resgatando Vidas, deixe o seu comentário, dê um like, se inscreve nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Bora, bora, porque situação é grave, agora vou falar tudo, tudo o que está a se passar, porque esse Lucas não tem melhora, dessa vez acabou, sabem porquê? Tentou agredir a minha filha, a minha filha, de 10 anos. Rosane, acho que a polícia que está a ligar, porque ele é uma pessoa estúpida, ele, ele, e assim, o Lucas está habituado no lixo, ele não quer sair do lixo não, pessoal. Vamos compartilhar essa live, é assim, o Lucas, toda vez que eu tenho a minha família, o Lucas tem para ele ninguém para aproximar de mim, não é ciúmes não, para eu não ter amigos, que quando ele quiser fazer as porcarias dele, não tem como ninguém para me defender, mas chama o teu patrão para chamar a polícia. E o que é que ele fez? Lucas, o meu cunhado veio cá, irmão da minha prima, vivia conosco cá em casa, uma pessoa que gosta muito do Lucas, todos os problemas do Lucas, ele está presente, porque ele teve um irmão assim, que foi de Cabo Verde para o Brasil estudar, ele está sempre a apoiar a gente, o Lucas, se não fosse a malcriação do Lucas, o Lucas já tinha uma pessoa que arranjasse o trabalho para ele, o mesmo acerto que o meu cunhado, o Lucas, uma pessoa muito, olha, primeiro ele mostrou-me, eu senti o Lucas, porque quando quero, se eu abrir uma página, Cozinha com Suzy, é na minha página que eu tenho que fazer a live, não, eu quero sempre que eu faça o live, no telefone dele, na página dele, e se ele mostra interesse, ontem ele tinha a minha página, contado o John, uma pessoa que tem a página dele, administrador da página dele, tudo bem, eu não venho aqui a arranjar a página, para buscar a mídia, ou para buscar o dinheiro, eu vivo dos meus dois braços, com esses dois braços, eu trouxe o Lucas do Brasil, com dois braços, eu consegui fazer tudo para o Lucas, eu não sou a pessoa que vivo aqui a pedir, ou para fazer qualquer coisa de errada, para conseguir a minha vida, não, eu sou uma pessoa que trabalha, o Lucas é uma pessoa, pessoal, vamos compartilhar essa live para saberem quem é o Lucas, mas o Lucas dessa vez, ele vai para o Brasil, porque é lá que ele merece estar, porque o Lucas é muito possessivo, ele é muito mal criado, só que eu sou uma pessoa de não ficar quieta, de não ficar calada, de não ficar parada, para deixar ele fazer o que ele quer, não, eu hoje estava com um telefone, com pouca bateria no telefone, eu pedi ele para entrar na minha página, como ele tem acesso à minha página, para fazer, não, ele foi fazer no dele, o meu cunhado veio cá, como sempre, porque o meu cunhado veio de Portugal, vivia aqui, por enquanto não encontrou casa, e para a família vir, estava aqui em casa, ele, viva me chamar, que eu sou cachorro, que eu sou isso e aquilo, que eu faço qualquer coisa com o meu cunhado, meu Deus, por amor de Deus, sou uma pessoa de respeito, sou uma pessoa séria, eu não sou, não faço coisas para envergonhar os meus filhos, não faço coisas mesmo pela caráter que o Suzano tem, ele, o Lucas, aqui, no sofá sentado, vou dizer, Lucas, não estou conseguindo virar a tua página, vocês na live ouviram, vira a câmera, não consigo, aí embaixo, assim, com o cinismo dele, fica-me ver com uma cara feia de monstro, e jogou o telefone, não sei se vocês repararam uma hora, que o telefone se virou, e eu, mandei uma indireta aí, que tem pessoas que, às vezes, querem tirar a paz da pessoa, mas que eu, mesmo assim, não fico para baixo, não deixo ninguém tirar a minha paz, não deixo ser a pessoa que eu sou, eu não vou virar as costas para a minha família, por causa do Lucas, porque o Lucas, quando entrou na minha vida, conheceu com a minha família toda, o Lucas, ele, dentro de casa, quer fazer, eu, os meus filhos, as crianças, ser contra um ao outro, quer fazer confusão entre a família, e a minha filha, Tatiana, está aqui, Tatiana, chega aqui, ele chamou-me de nome, em frente da criança, que a criança não gostou agora, chamou-me de que nome, Tatiana? Cadela. Chamou-me de Cadela, vê, só, em frente da criança, a criança começou a chorar, foi para a porta, se sentiu, estás a dizer isso para a minha mãe? Tatiana, venha aqui, diz ao pessoal, o que é que, porque dessa vez, vou falar tudo sim, o que é que eu te disse? A gente estava, a mãe não gosta de falar, não pode falar, não há problema. A gente estava lá fora, a gente estava dentro de casa, depois ele começou, eu falei à minha mãe, que eu não gostei, como a minha mãe, a gente começou a falar, que a gente não gostou, como ele olhou, o cunhado da minha mãe, então, depois, o Lucas, depois da minha mãe, o Lucas começaram a discutir, porque o cunhado da minha mãe, ele é muito sincero com todo mundo aqui em casa, é a pessoa mais gentil que eu já conheci, depois, o Lucas começa a falar, não, quando ele veio, assim, eu não olhei mal para ele, por enquanto, o cunhado da minha mãe, foi, ia complementar o Lucas, e o Lucas olhou ele de lado, então, ele não foi complementar, não, disse o que que ele te fez lá na porta, então, eu não gostei com ele, chamar a minha mãe de cadela, então, eu fui lá, eu briguei com ele, não sei o que é que eu tenho 12 anos, que eu não tenho maturidade, eu fui lá, eu discuti com ele, eu meti o dedo, mesmo na cara dele, para ele não chamar a minha mãe, assim, para ele pedir desculpa, o que que ele fez, ele pegou a minha mão, a minha mão, me empurrou, ele falou para eu me foder, mandou criança 12 anos foder, pessoal, vejam se isso, tem caráter de um homem, o Lucas, o Lucas, tem aquele filho dele, no Brasil, eu já acostumado, a abstinência dele, que é em casa, eu tento, tento fazer o Lucas, concentrar, parar, meto a música de oração, coisa, o que que ele fez, o que que ele fez, eu disse assim, Lucas, pensa no teu filho, ai, o meu cai, que vai morrer, eu não tenho filho, não quero saber, a mãe dele, que se vir com ele, pessoal, Lucas, na live, uma coisa por trás, é outra, eu lutei tanto, para ver se ele muda, mas pau, que não se torta, não se endireita, ele é um daqueles, o Lucas, só pensa em comer, e dormir, e mais nada, e mais nada, comer, e dormir, e mais nada, estava em Portugal, estava em Portugal, a trabalhar, vocês sabem o que que ele fez, por isso que eu fui buscar, ganhou, o dinheiro que ganhou, mentiu, a mãe, a mãe do filho dele, sabe, ele mentiu, que, que mandou, dinheiro para o filho, a Dayane, não mandou, fui eu que mandei, porque ele não mandou, ele gastou tudo, na pedra, na ribuleira, gastou tudo, não é à toa, que ele perdeu 12 quilos, não, não é à toa, que ele estava mago, não, e no trabalho dele, já sabiam disso, porque que o patrão, não deu contrato para assinar, porque, porque, então, portanto, já está ali feito, e dessa vez, se prepara, porque ele vai para o Brasil, ele não quer abraçar a oportunidade, ele fica a falar mal, do Rafael, da Ana, mas ele é quase, daquela mesma laia, se ele não levanta a mão para mim, porque ele sabe a mulher que eu sou, eu sou mulher de pulso, não aceito não, não aceito não, então, portanto, ele que não vem com papinhos não, porque eu só não sou de ficar calada, problema todo casal tem sim, mas dessa vez chega, chegou um ponto, que a gente tem que pôr ponto final, compartilhe essa live, para todo mundo saber, dessa vez, olha, quinta-feira, quinta-feira, essa quinta-feira, nós tínhamos, Tatiana, vai buscar aquele saco de coisa lá em cima, de papel azul, o caixa tem tartas, segunda-feira, eu fui com ele, para responder, no ministério público, a sorte dele, que chegamos lá, doutora, a juíza já tinha ido embora, o Lucas era para ser evacuado, para o Brasil, já era para ser mandado, para o Brasil, e dessa vez, ele vai, porque aqui, não fica, porque Suíça, não aceita, você está ouvindo notícias do projeto Pai Resgatando Vidas, deixe o seu comentário, dê um like, se inscreve nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações,